Sabe que eu passei por um episódio bem traumático na minha vida, a minha família na virada do ano sofreu um acidente gravíssimo na África do Sul e eu precisei ir para lá para socorrer meu irmão e trazê-lo de volta para o Brasil, repatriá-lo, tanto ele como a minha sobrinha, o namorado da minha sobrinha e a mulher do meu irmão. Então eu passei um longo mês lá na África lidando com essa situação de acidente, foi terrível. E eu não queria postar nada a respeito disso, eu estava muito chateada, mas como tinham muitas pessoas me perguntando, as pessoas conheciam a minha família, queriam saber, eu acabei postando alguma coisa a respeito desse acidente, pedindo orações, porque eu recebia orações de todo mundo. Então foi uma corrente muito bonita que se formou nesse sentido. Mas vinham algumas pessoas nessas postagens, teve uma pessoa que veio e que falou assim, alguém perguntou, nossa, mas o que aconteceu? Aí essa pessoa veio e falou assim, isso é coisa de gente rica, isso é doença de gente rica, porque havia acontecido um acidente, eles estavam viajando no final do ano, enfim, isso é coisa de gente rica. Aí eu falei, puxa, deixa eu olhar quem é essa pessoa que está falando assim comigo. Aí eu cliquei, entrei no perfil dele, era um jovem que tinha uma criança no colo, né, provavelmente era pai. Eu falei, não, eu vou conversar com ele. Aí eu fui no inbox dele e falei, oi, fulano, tudo bem? Eu li o seu comentário no post que eu coloquei a respeito de um acidente gravíssimo que a minha família teve. E você foi extremamente indelicado. Você já passou por uma dor como a que nós passamos? Foi muito sofrimento, meu irmão quase morreu, quase perdeu uma perna. Você pode imaginar o que aconteceu com a gente, o quanto que nós sofremos nesse período, e ainda estamos sofrendo com tudo, né? Você se posicionou de uma forma muito indelicada comigo. Olha, eu estou vendo que você é pai. Eu espero que você não dê essa educação para o seu filho, para que a gente possa ter pessoas melhores, né? Acho que quando eu falei isso, eu mexi com ele, de alguma forma, né? E aí ele veio para mim, novamente, e me pediu desculpas. Falou, olha, eu quero me desculpar com você. Não sei por que eu agi dessa forma. Eu não queria ter falado assim com você. Eu quero ser um bom pai para o meu filho. E eu realmente me desculpo com você. E eu falei, parabéns pela sua atitude. Foi muito nobre o que você fez. Você está, sim, desculpado. Se você quiser continuar me seguindo, fique à vontade. Eu aceito as suas desculpas. Então, eu acho que no momento desse, quando acontece alguma coisa, você tem que dar alguma coisa diferente para a pessoa. Quando ela está te atacando muito e isso acontece muito comigo, eu vou educadamente para a pessoa e pergunto para ela, Por que você está falando assim comigo? Não se paga ódio com o homem. É, o que foi que eu fiz para você? Diz para mim. O que foi que eu fiz? Por que você precisa ser deselegante e indelicado comigo, sendo que eu só estou expressando educadamente a minha opinião a respeito de alguma coisa? E quando eu me posiciono dessa forma, parece que a pessoa se envergonha. Sabe, de alguma forma ela fica envergonhada e ela fala, ai, sabe, às vezes ela vai lá e apaga o comentário. Então, quando a gente se posiciona dessa forma, mais polida, mais educada, com alguém que está nos atacando, a pessoa toma consciência daquilo que ela está fazendo. Tem muitos jovens na internet se posicionando, então eles continuam atacando para ver até onde ele pode ir, até onde ele vai te desestabilizar, desequilibrar você para que você entre no jogo dele.